Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto você vai custar de conhecimento pra você upar toda a ramificação do seu herói. Eu demorei 75 dias para conseguir a ramificação do meu druida. Ramificação Ponte do Ódio. Assim, invocando um espírito de água permanentemente. A ramificação do herói é muito poderosa e recomendo que você upe a sua. Acompanhe comigo e veja quanto você vai gastar mais ou menos na sua ramificação. Começamos aqui a corrida de conhecimento, né? Hoje nós vamos falar sobre talentos, a ramificação do druida. Vamos usar os conhecimentos que eu tenho aqui no momento. No momento estou com 55k de conhecimento. E a gente vai falar um pouco sobre a ramificação. Vamos usar esses pontos e vamos chegar até o final. E eu vou mostrar pra vocês aqui a ramificação que eu vou escolher, que eu vou iniciar, né? Que eu já vou falar pra vocês aqui, que é o Fonte do Ódio. As águas élficas podem curar doenças mortais e ser uma arma letal nas mãos do druida com a especificação e especialização Ponte de Ódio. Então, a chave dessa ramificação é o espírito de água que vai ser sumonado ali, né? Além do que eu jogo, ele vai ser sumonado mais um ainda, né? Então, isso aqui é bom demais. Mas quanto nós vamos gastar pra chegar até o final? Não sei. É o que nós vamos descobrir. Já vai aqui agora 55k que eu vou usar. Vamos ver quanto eu vou desbloquear até o final, tá? Depois, vocês deixam nos comentários aí qual que vocês querem ver aqui, né? Se eu vou aqui pra generosidade da floresta ou se eu vou pro céu carregado. Vou fazer conteúdo pra vocês aqui. Será que uma é mais cara que a outra? Lembrando que o meu primeiro objetivo é o quê? É desbloquear todos esses daqui. Depois que eu desbloquear esses daqui, eu preciso, galera, pegar recuperação de mana, né? Então, eu vou colocar aqui recuperação de mana 4 barra 4. Esse aqui 4 barra 4, tá? Eu vou precisar focar nisso aqui porque a minha mana tá triste, né? Tá gastando muito com a utilização do 7.32. Então, vamos lá. Vou ativando aqui a fonte do ódio, tá? Abre as possibilidades e aprender os talentos. Beleza. Se eu for trocar aqui pro outro aqui, o que que vai acontecer? Eu gasto uma de unidade, né? Então, eu posso gastar uma de unidade. Mas se eu já começar aqui, vai ficando cada vez mais caro pra me trocar, né? Se eu aprimorar. Por exemplo, aqui, ó. Acerto crítico. Conforme você vai usando as setinhas, vai liberando, tá, gente? Só pra deixar claro aqui pra galera que tá começando aí. Foque em desbloquear a benção estelar, tá? Desbloqueie a benção estelar aí, que ela ajuda bastante, dá os pontos pra vocês aí. Então, com 55k, vamos ver até onde nós vamos chegar. Esse aqui, com certeza, é caro, né? Aumenta 5% o poder da habilidade mágica do personagem. Acerto crítico. 3k. Vai. Ó lá, eu vou ter que desbloquear ele, né? Que já é 45k. Então, o vídeo já vai acabar aqui, tá ligado? 45k. Foi. Ah, fiquei com 7k só. Nossa, velho. Gastou tudo. Meu Deus do céu. Não deu pra liberar quase nada aqui. Não vou conseguir ir pra... E liberar esse se eu não o liberar, né? Tá escurinho. Ó lá, mais 3k. Qual que dá pra colocar aqui agora? Mais 2k. Então, já foi aí os 55k que eu tava ali, né? Só sobrou um pouquinho ali. Finalização do passe que teve anterior aqui, pessoal. É... Eu ganhei aqui os 10k, que é o do... Do baú, né? O baú de conhecimento que saiu. Vamos ver aqui. No caso, esse aqui já é o novo passe. Eu vou comprar ele, obviamente. O homem tá fazendo. Foi desse aqui que eu ganhei, ó. Né? Eu acho pouco esse baú. Pra 35 dias. Você jogando 34 dias. Ganhar 10k só. Pouco aí, hein, grinde? Bora aumentar. Bota 20k, 30k aqui. Então, eu tô com 17k. Já dá pra gente saber... Quanto vai custar o raio aqui, né? Aumenta 2% o ganho de força da habilidade. Hum... Eu acho que já dá. Porque, mano... Só essa belezinha aqui é 7500. Olha só. Vai. Coloquei lá. Esse aqui é mais... 2. Ó, o raio. Vamos ver quanto é que é. 7500 só. Ah, tá. Legal. Não é muito caro, né? Eu acho que o que vai ser caro é esse aqui, ó. Folha elemental. Ele aumenta o speed do elemental com 20, né? Mas bora ver quanto é esse aqui pra nós ver a raiz aqui. Quanto é que é? Esse aqui é 2. É pouco. Bloqueia. Vamos ver quanto é que é a raiz. Não! 45k, velho. Meu Deus do céu. Tô ferrado. 45? A raiz. A raiz e randescent no meio. Eu tô atrasado, galera. Porque eu parei aqui, ó. Eu parei aqui. Então eu pei isso aqui. O pei isso aqui. O pei tudo isso aqui. O pei isso aqui. E agora eu tô aqui. Chegando aqui, né? Por isso que eu tô muito atrasado. Já era pra me ter o espírito da água aí. Mas vambora. Vambora que tem mais. Mais conhecimento pra pegar. Passar dia. Passar sol. Mais uma amplificação aqui, galera. Já foi aqui mais uns 3 dias. 15k. Tô pegando do... Do passe também, né? Que tá ajudando. Mas assim. Eu vou logo desbloquear aqui o raio mais, né? 1 barra 3. Mais 2%. Pô, é mais 2% só, né? Mas aí quando for 3 barra 3. 7500. E o próximo que já é a... Púria elemental, né? Que vai aumentar o speed do elemental 60k. Nossa, velho. Eu tô com uma aqui, Adria. Aqui uma é 60k. E a outra é 45k. Tipo, sequência. As duas, tá ligado? Seguindo aqui com mais uma atualização da nossa dinâmica de upando os talentos. Pessoal, nesse momento eu estou aqui com 80k. Caramba! O bicho minimizou ali, né? Tô aqui com 80k de conhecimento, né? Pelo que eu tô vendo, vai entrar o mapa novo. E eu não vou conseguir chegar na minha ramificação principal, né? Que é essa daqui, a do espírito da água. Mas vamos progredindo, tá no momento complicado aqui para mim. Porque no momento aqui, o... O fúria elemental, ele vai meio que ser nefado. A canção não vai pegar mais o espírito de sono. E ela vai, ao invés disso, ela vai aumentar 20% do parâmetro de velocidade. E a raiz, ela até é 45, né? Ela vai aumentar 0,5 segundos a duração do efeito da habilidade. São duas ramificações pesadas que eu tô aqui pra aprimorar, né? Agora sim, vai lá. Upei. Aí já não libera o próximo, né? Eu não consigo progredir. A não ser que eu upe esse daqui. Que no caso vai tá me faltando ali 45. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu cheguei na parte aqui dos talentos, né? Que é uma outra coisa que me deixa bem na dúvida, né? Esse aqui já vende de cara. Mas no momento, nós vamos pegar conhecimento, tá? Com tudo isso, eu ainda não enchi meu cofre ali, né? Que me deixou até bastante preocupado. Cadê? Eu tenho que encher esse cofre aqui? Ó. Ainda não enchi aqui ele, né? Pra pegar 10k. Que eu acho ridículo só 10k. Era pra ser mais. Eu tô com 46. Então tá faltando apenas... É... Ai meu Deus do céu. Tá faltando ali 15k, né? Pra mim poder desbloquear esse aqui. Pra ainda partir pra esse. E ainda partir pra esses aqui. Que são bem caros até. Chegamos em mais uma parcial aqui dos talentos, galera. E dessa vez, né? Estamos aqui já no mapa 5. Como eu falei, esse vídeo aí tá desde muito tempo atrás. Que eu tô gravando ele. Porque a gente vai seguir. Até desbloquear o talento master do druida aí, né? E como eu jogo de acordo com o meu jeito. Tá demorando demais aí. Vamos ver o quanto tempo vai durar ainda. Até eu chegar no espírito da água, tá? Mas no momento ele chegou num momento ruim. Pra mim, na minha opinião. Por quê? Porque eu vou agora upar a fúria elemental. E a fúria elemental, ela vai me custar 60k de conhecimento. E ela não vai mais causar sono nos inimigos, né? Então, se eu pudesse passar por essa habilidade aqui e não upar ela, eu faria isso. Eu não uparia. Deixaria a canção normal e não uparia. Não por enquanto, né? Por quê? Porque eu uso bastante a canção para fugir dos inimigos, né? E eu não tenho uma velocidade legal que vá influenciar de fato, né? 30k de gold. Olha lá. Coloquei, né? Eita, meu Deus do céu. Olha, vê que eu não consigo desbloquear esse, né? Vamos ver aqui o penetração nível 3. 7k e 500. Foi mais um bocado. Eu já tenho aqui o enxame de insetos mais, né? E vai aumentar 1% o ganho de força da habilidade. Que ele comba com os espíritos da água, né? Então, aqui o enxame de inseto é 7.5. Dá de fazer um estrago bacana, né? Eu vou ver quanto é esse aqui. 3. Deixa eu ver se dá de fazer esse aqui. Dá de fazer os dois. Ó, upei lá. Acho que dá. Não, não dá. Nossa, mano. Tá faltando ali um pouquinho para pegar os dois, né? Pronto, para fazer isso eu vou aqui no Coliseu Fácil aqui, né? Rapidinho aqui. Pera aí. Eu acho que vai ser rápido. O bom que Coliseu, mesmo fácil, ele dona monstro de elite, né? Pois é, rapaz. Fica perto de Omahaade aqui, né? Tô vacilando, ó. Bom, como eu já donei, para eu encerrar esse vídeo aqui, antes que falte energia, eu vou logo usar lá. Faltava só 100, né? Para nós ver quanto é que vai ser o outro ali. Então, vamos lá. Aumenta aqui 0.75 de dano físico. 3 barra 3 ele vai ser ótimo, né? Que aí já vai aumentar bastante, ó. E já vai aumentar 1%, ó. Já dá um tchan bacana, tá? E o Espírito da Água. Finalmente eu cheguei no Espírito da Água com 55 de conhecimento. Será que vai demorar, mano, para me chegar lá de novo, né? E o Espírito da Água vai me custar 75k de conhecimento. E mais 37k. Bora. Bora chegar lá até upar ele. Finalmente hoje, 5 de novembro, nós vamos conseguir chegar na nossa, o tanto aqui, né? De conhecimento. Estou aqui agora entregando. Eu estou ganhando conhecimento de missões diárias, como vocês estão vendo ali, ó. Já vai donar tudo, né? Olha lá. Fechei todas elas, né? Só que aqui eu ainda não estou com tudo. Eu estou com 67k. E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou coletar o baú do passe. Ele vai dar mais tarde, né? Agora sim, deu reset. Já coletei aqui o meu baú, galera. Agora eu já tenho o conhecimento necessário para upar o meu talento. Nossa, mano. Quanto tempo eu demorei para fazer isso aqui. Vou tentar estar mostrando na edição aí. Se eu conseguir editar esse vídeo, né? Mas vamos lá. Ainda falta muita coisa ainda, né, cara? Eu vou usar aqui agora. Mas, mano, o que eu vou aprimorar para aqui e para cá não é brinquedo não, viu? Mano, a precisão da Meiji. É, galera. Quem está junto comigo aí, comenta aí quem está chegando aqui ainda, né? Eu estou atrasadíssimo aí. A galera já deve estar mais avançada que eu aí, né? Depois que eu dar uma upada ali para cima, eu vou decidir aqui qual ramificação dessas duas. Eu vou upar depois para trazer conteúdo para vocês aí, tá? Eu vou aqui estudar. 7.500. É 37k de ouro, né? Beleza. Vamos. Aê, galera. Então, galera, para simplificar aqui o vídeo e você entender legalzinho aqui no final, foi 75 dias para mim chegar, para me zerar a ramificação do Druida. Fora os outros dias que eu vim upando que eu estava um pouco atrasado. Que deu aí na faixa de uns 20 a 30 dias mais para me upar a Benção Estelar e as outras coisas lá que estavam um pouco atrasado, tá? No total, só essa ramificação, ela custou 274.120 de conhecimento. Meu Deus do céu. Quando você vê esse número, você espanta, você não quer mais nem jogar, né? É muito conhecimento, galera. Mas é uma coisa que vale muito a pena. Eu recomendo você forçar a ramificação da sua classe. Isso vai modificar muito a sua classe. E tem vários meios de você ganhar conhecimento aí de forma a longo prazo, né? Como o meu aí demorou 75 dias. Cadê ele? Vamos ver quando é que ele vai aparecer aí. Eu não vou mexer em nada. Parece que eu tenho que usar habilidade. Uma coisa assim. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui se tem que usar habilidade mesmo. Eu queria até ver isso, né? Invoca o elemental de água ao seu lado do personagem a cada 18 segundos. A vida do monstro é igual aos 105% da vida. O dano do personagem pelo monstro é igual aos 120% do poder mágico do personagem. O monstro segue o personagem e ataca o mesmo alvo que o personagem. O número máximo é 1. Ele demora 18 segundos, né? Então ele já invocou. Olha ele lá, ó. Chama! Agora, um bora lá. Vamos aqui pra Almahad, né? Que é uma das quests mais difíceis no momento aqui. Ih, rapaz, não tem cavalo. Pera aí. Já tô aqui com as missões de Almahad. Eu tenho essa múmia aqui, que é onde eu costumava testar a minha força, né? Tipo, eu demorava bastante pra matar ela. Tem buff agora? Olha lá, tá os dois, né? No caso, eu vou summonar. Tá o talento de deixar mais tempo. Eu vou summonar mais um. E agora... Ei, calma aí! A múmia vai matar. Matou o outro. Deu errado aqui. Calma! Volta aí. Beleza, agora ela tá em mim. Vai. Agora tem duas. Ei, calma. Que que ela vai me matar? Olha lá. Tá batendo, ó. 2 mil. 2 mil. Eita, nós. Aí, agora... No caso, eu vou conseguir colocar 3 Elemental, né? Aí eu coloco 3 Elemental e uso a canção. Aumenta o speed de todos eles, né? Chama. Aí, galera. Ruid Full Elemental. 3 aí, ó. Dá de colocar 4. Eita, se colocar 4. Ruid Charme. 4! Nossa! Por um segundo, Adrio. Eu não coloco 4. Eita. Cadê a recarga? Aumenta aí a recarga. Olha aí, ó. 3. Todo tempo, ó. Com esse talento, né? Porque esse talento aqui, ele aumenta a durabilidade, galera. Tá? Ó. Nossa! Por muito pouco, doido. Não dá de colocar 4. Aqui eu não vou conseguir colocar os 4. Mas na Thumbnail, certamente, tá os 4. 4 Elemental de água. Ó lá, ó. Já começo estartando os 3 fights aqui, ó. Eita, nós. Mas aí, pra isso, eu tenho que sobreviver, né? Ê, rapaz. Que isso? O Patrono não tá na barra, que eu tava no PVP ali. Ó. 3 lá. Agora o Vampirismo seria bom, né? Será que o Vampirismo vem pra mim? Eu não sei. Isso, a Adra vem pegando fogo aí, Adra. Aí vai virar pra ele, ó. Toma. Olha, tancou. Dama. E, galera. Finalmente, depois de 3 meses, eu consegui. E é isso, tá? O que eu for melhorando aqui, eu vou trazer vídeo pra vocês. Os talentos aqui que eu vou melhorando futuramente, tá? O principal é você upar esse talento aí, velho. Opa. Que você não vai se arrepender. Beleza? Tá trabalho. É longo. Mas vale a pena. Valeu, pessoal. Falou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Adra. Apareci aí. Valeu. Valeu. Acho que tu tá em vários trechos aí, até no final. Valeu. Gente, tá aparecendo mais vídeos aí de WatchP online, de Albion, de WoW, não sei, de Pokémon, outro canal. Não sei o que tá aparecendo aí. O YouTube tá recomendando pra você. Quer me ajudar? Tá, clica num vídeo aí, assiste, faz maratona, assiste vídeo de druida, sei lá, alguma coisa, comenta lá, nefadruid, sei lá, não presta, sei lá, vai lá, ajuda aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí, Dunhawk Game. Fui!